Um lugar bonito também pode esconder um perigo, veja como é que, assisto o trailer aqui um pouquinho. Essa carta que está exposta nesse filme, vocês podem ver aí, ela foi enviada dia 3 de janeiro de 2014. Infelizmente, nós não gostamos de falar catástrofes, mas nós estamos dando nosso alerta para tentar ajudar as pessoas. Continua assistindo o trailer. O nosso papel é ajudar e tentar alertar as pessoas de vez. Esse é o nosso papel e que Deus abençoe a todos. O que você faria se você tivesse uma visão? Você avisaria as pessoas para tentar salvá-las ou ficaria quieto? No meu caso, eu já tenho a resposta. Eu estou tentando ajudar. Você observa essa carta aqui que está escrita, que foi enviada dia 3 de janeiro de 2014, na tentativa de salvar vidas humanas. É o fato de... Eu estou tentando ajudar.